Outra marmitinha né, Estopinha? Igual aquela vez, né? Pra que que você roubou essa marmitinha? Essa marmitinha, meu filho, não pode pra cachorrinho. Eu já te falei que é só ração pra cachorrinho. É só raçãozinha. Tá bom, meu filhinho? Vamos resolver as coisas no diálogo, entendeu? No diálogo sem violência, tá bom, meu bebê? Tá bom? Me dá aqui devagarzinho, marmitinha, tá? Ô, minha Nossa Senhora. Valeu, meu Senhor Jesus Cristo. Ô, Topinha. Calma, sem violência, tá bom?